Antes, Rajoy tinha participado com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Fórum de Investimentos e Cooperação Espanha-Colômbia, onde falou sobre os projetos na América do Sul. Com esta visita a Bogotá, Rajoy fechou o ciclo de viagens pela América do Sul, marcado pela busca de oportunidades de negócios para a Espanha, que atravessa uma difícil crise financeira.